E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, hoje tô aqui dentro do K-Drop pra tá trazendo um dos melhores sites pra vocês Pra tá abrindo caixas de CSGO e também lembrando que o K-Drop dá pra você ganhar skins de graça também, tá galera? Mas não é assunto pra esse vídeo, o assunto pra esse vídeo é pra mostrar pra vocês Por que que o K-Drop é um dos melhores sites aí pra você tá depositando e abrindo caixas e profitando, tá ligado? Pra começar dentro do site você pode utilizar, ó, só um benefício aqui que você... Só de vim cá utilizando o promo code que você vai ganhar 5 reais totalmente de graça, se eu não me engano, tá mano? Lobinho! Ai! Só de com... Só de logar no site, galera É, voltando aqui galera, basicamente só de utilizar o cupom promocional de CSGO você vai ganhar automaticamente 3 a 5 reais totalmente de graça, tá? Só de clicar em coletar e quando você for fazer seu depósito você pode depositar via Pix, velho, um monte de coisa, tá galera? É utilizando o promo code de CSGO 10% de bônus, rapaziada Se você depositar 200 dólares você vai ganhar 200 dólares mais 24 mil moedas, mais 4 mil gold e ainda mais 10% do seu depósito Vale muito a pena porque tem um evento do K-Drop e você já começa ganhando, mano É que você já começa ganhando, isso aí, mano, não tem coisa melhor E outra, 9 mil pessoas no site, cara, 9 mil pessoas no site Você pode ver por aí que o site não é pouca coisa, mano O site é bem renomeado, o site é um site bom Outra coisa que eu me vejo bastante nesse negócio é que todas as caixas que eu abro, tipo caixa assim, a maioria paga, entendeu? A maioria paga ou se não dá muito lucro, velho Que nem teve um dia pra trás aí na live, eu ganhei uma Poseidon abrindo uma caixa que, tipo, de 50 dólares Viu uma skin de quase 1.300 dólares, então, tipo, é muita coisa Lembrando que a maioria desses tipos de lugares é 18 anos, tá? Mas só que muita gente não respeita isso, mas é bom avisar também, tá galera? Jogue com consciência, caso vocês for vir aqui dentro do K-Drop, certo? Vamos lá, rapaziada Tesouro, a caixa do tesouro aqui Vamos ver aqui, mano, 17 dólares Vou começar abrindo essa caixa aqui, essa caixa aqui é uma caixa nova, tá? De um evento, vamos ver se a gente vai conseguir profitar Para, para aí, para aí, para, 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 para aqui Nossa senhora, que vim esse aqui, mano Ia dar um lucro cabuloso Beleza, a primeira caixa não deu lucro, tá? Mas tudo bem, vamos abrir mais uma Pra ver de qual é que é Para aí, por favor Não parou, mas parou na C-Layer Veio 25 coenzinho aqui pra nós Não deu bom de novo, duas caixas Nós perdemos uma média de 10 dólares, 20 dólares aí Vamos ver se a gente consegue pro... Para, para, para Meu Deus, mano, meu Deus Nossa, cara O Profit aqui não preciso nem falar que foi simplesmente fantástico, né? Já pagou 20 dólares Ganhamos 40 dólares ainda no lucro, tá? No lucro Eu acho que agora pagou também, novamente Não sei, mas eu acho que pagou Pagou, pagou, pagou 17 dólares Olha que caixa fenomenal, rapaziada O K-Drop, mano, não tem... Olha aqui, mais uma Para aqui, para aqui, para nós Nossa, mais uma, 60 e poucos dólares 49, tá God, tá God Eu tô falando é disso aqui, galera K-Drop é K-Drop Ganha skins Que não tem explicações, mano Não tem explicações Paga a maioria das vezes, paga a caixa Quando não paga, quando você vai abrindo Vai pagando automaticamente Você pode lucrar também no upgrade Olha pra você ver, mano Essa caixa, quanto que não tá pagando Se você não focar a depositar aqui Olha aí, 49 dólares, meu Meu Deus Já peguei 4 dessa aqui, ó Uma foi de... Olha, olha Para aqui, para aqui Nossa senhora Isso parece uma baioneta Essa é 800 dólares, mano Olha, essa aqui veio 35, mano Vou abrir 5 dessa caixa aqui pra gente... Ó Parar, porque nós já lucramos o absurdo, né, mano? Já lucramos o absurdo Vamos ver Acho que agora a gente torrou pelo, viu? Torrou um pouquinho de pelo e vou abrir mais uma Vou abrir mais uma Mas não foi muito não, tá? Porque 87 pra 60 20 dólares só E pelo que a gente anda ganhando A gente... Olha, mano Se vem abaixo Ó, aqui pagou Então vou abrir mais uma Abrir 5 e ganhar Mais que o valor, né, mano? Pelo menos Nossa, se vem a frequência de baixo ali Pagou mais ou menos o valor também, véi Mais uma só Mais uma só E agora parou De verdade, rapaziada De verdade Nossa, mano Tá vindo muita faca ali embaixo ali, cara Vou abrir só mais uma Que agora é de verdade Agora acabou mesmo 2 mil anos depois A última vez, galera Agora eu juro Agora eu juro que é a última vez Agora é a última vez Se não vier faca Não vem mais Ah, olha aqui, mano Tá dando lucro, pô Tá dando lucro Eu tô abrindo também Porque eu tô tendo a consciência Que tá dando lucro, tá, rapaziada? Lembra disso Ó, 2x aqui é mato, tá? Ó, 2x é mato, mano Ó, para, para Parou, parou, parou Beleza, ó 60 dólares 60 dólares a mais aí pra conta Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu não sou bobo Vou jogar uma skin mais baratinha No 5x Eu não sou bobo Quem sabe, né? Vamos ver se dá bom E eu acho que deu bom, tá? E eu acho que deu bom Eu acho Para, 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 para Deu god, mano 20 dólares durou 100, véi God demais, mano Esse agora aqui Eu vou jogar no 2x agora Pra ver se dá um bom Esse aqui eu vou jogar o roll Pra esse lado aqui, rapaziada 3, 2, 1 Conta comigo Ai, mano Não deu bom, véi Vacilo, né, mano? Vacilo Mas no caso eu perdi só 20 dólares, né? Porque basicamente Esse item tava Hypadassa 10x só pra gente finalizar E eu acredito que nós vamos pegar Roll pra esse lado Roll pra esse outro Triângulo, molde E toma Não toma, então Não vai dar, né? Não vai dar É doideira Eu tô querendo 10x também Meu Deus do céu Assim eu vou perder O lucro meu, oi O lucro meu 2x aqui, mano 2x aqui, ó De malandro 2x, será que paga? Para aí, amor Para, para, amor Para Ui, nossa senhora Nem sei o que dessa Beleza, rapaziada Perdemos um pouquinho de saldo aqui Mas ainda a gente tá no lucro, tá? Vou colocar o ciclo mode aqui Vamos ver se a gente vai conseguir lucrar Vai Nossa senhora A gente tá na ripa, ripa, véi Vou fazer uma doideira aqui Pra gente finalizar esse vídeo, hein, rapaziada Com chave de ouro, hein Quando eu quero jogar pra esse lado Não vem Agora tudo que eu jogo pra esse lado Tá vindo Que bendição, hein, mano Que bendito, mano Bendito seja 10x também 10x Se não pagar esse 10x aqui agora O pau vai comer, mano O pau vai comer, véi 10x aqui, ó 10x mais 85 dólares E ó E ó Escuta Escuta o que eu tô falando Escuta Pega Pega Você não vai pagar eu não Vai pagar eu sim, mano Vai pagar eu sim Toma Toma 10x, mano 10x Mais um pra vocês Mais um pra vocês Eu acredito, hein Eu acredito, hein Será? Nossa, o 10x ia pegar pra esse lado agora, hein Eu acho que pagaria Pagaria pra esse lado, mano Meu Deus do céu Você tá doido? Agora eu vou arriscar só 10x Pra gente finalizar Você tá doido, mano 10x 10x, manito 10x, cara Pegamos 10x Pegamos uma Glock Factory New Eu não vou pegar uma Glock caríssima dessa Porque eu não acho tanta graça, né, mano Mas ó lá Ó, ó, ó É quase, mano Que pagou, véi Beleza, galera Saímos no lucro aí Eu creio eu, tá Saímos no lucro bem insano Acho que tava com mil e pouquinho só Nós vendemos isso aqui Nós vamos pegar mil e... Nossa, mano Dá muito dinheiro, véi 1.700 dólares Mais ou menos, cara Não sei o que eu vou fazer com essa skin Não sei se eu abro depois outra Se eu vendo Mas por enquanto é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Valeu, falou e fui! Tchau, tchau